Vive agora também, cada vez mais afirmando essa tua posição dentro da equipe E você que teve um período difícil, lesionou Então eu queria que você pudesse falar sobre esse dia, esse jogo, dois gols, né? Parecia até replay O Luquinha aqui falou comigo, né? Que eu tava vendo pelo Bechari, quando ele foi ver, ele achou até que era o replay do primeiro gol Mas não é, eu sabia que era uma bola forte que eu tenho ali nessa bola Eu peço muito no treino, que era se repito E como você me disse, eu passei um momento difícil na temporada Eu sou um cara que eu nunca soube de ter lesão Eu tive todas as três lesões que eu tive hoje na minha carreira até hoje foram traumas Infelizmente eu passei por um momento que eu não me controlo Mas eu sou grato, grato primeiro a Deus pela recuperação A do departamento médico do Flamengo, a doutora que me alterou E trabalho Acho que eu cheguei até aqui, não foi por acaso Eu trabalho muito pra estar aqui no dia a dia Talvez passe um pouquinho despercebido, mas É porque eu jogo em prol do Flamengo Eu sou um cara que trabalha muito pelo clube Não reclamo no dia a dia, pelo contrário Ajudo, procuro ajudar os companheiros, assim como todos me ajudam Então fico feliz pelo momento, é um momento memorável Tinha o meu pequeno filhote na arquibancada de 10 meses me acompanhando Meu pai Melhorizont, eu tenho certeza que ele está orgulhoso de mim Então fico feliz por esse dia, por esse momento E espero que ele se repita outras vezes Eu não sou um cara de incomodar e estou sempre trabalhando no dia a dia Os que querem sempre mais Parabéns!